Aumenta a intensidade dos combates no leste da Ucrânia. Os habitantes das cidades recapturadas lutam contra a pobreza e receiam uma nova ofensiva russa. No campo de batalha, a Ucrânia garante que esta terça-feira foi o dia mais mortífero da guerra para as tropas do Kremlin, com mais de mil soldados mortos em 24 horas. Mas os números são difíceis de confirmar. Do lado da Rússia chegam novas críticas ao envio de armas do Ocidente. A Ucrânia continua a receber armas prometidas pelos aliados. De Berlim chega a confirmação de que a Alemanha, os Países Baixos e a Dinamarca vão enviar até 178 tanques Liupardum da geração mais antiga. São veículos desativados pelos militares alemães há duas décadas que serão agora modernizados e enviados para o terreno. A caminho estão também 20 blindados enviados pelo governo de Madrid. Estão a ser transportados por cargueiros que partiram de Bilbao com destino a uma base da NATO em Tallinn, na Estónia, serão depois conduzidos até à fronteira ucraniana. Ainda. 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 Ainda.